Na região de Sorocaba, as pessoas sequer estão preocupadas com viagem, viu? Elas estão com dificuldade para ir e voltar do trabalho. É que os motoristas de ônibus estão parados em apoio ao movimento dos caminhoneiros. Amanda Campos. Nós estamos no maior terminal de ônibus de Sorocaba, que atende mais de 80 mil passageiros todos os dias. Ele está, sim, completamente vazio. Nenhum ônibus entra ou sai, nenhum passageiro por essas plataformas. Isso porque os motoristas de ônibus aqui da cidade aderiram ao movimento que pede não só a baixa no valor do diesel, mas também do etanol e da gasolina. Assim como os profissionais de Sorocaba, os motoristas de ônibus também de Itapetininga e Itapeva aderiram ao movimento. Eles pedem a baixa desses combustíveis e ainda a baixa, né, um preço menor no gás de cozinha. De Sorocaba, Amanda Campos para o SBT Interior.